Olá pessoal, estamos aqui para te ensinar como se prevenir do coronavírus. Só são 7 passos. Acompanhe! Primeiro, lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Segundo passo, cubra o nariz, a boca ao espirrar ou torcir. Terceiro passo, evite aglomerações se estiver doente. Terceiro passo, não compartilhe objetos pessoais como copos, talheres e garrafas. Quinto passo, mantenha ambientes bem ventilados. Sexto, não toque a região dos olhos, nariz e boca sem antes higienizar as mãos. Sexto, mantenha-se sempre hidratado. E se você gostou, dê um like no nosso canal, se inscreva e terá mais notícias. Até mais!